O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte a santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações. Sua justiça recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da árvore da cítara suave. Aclamai, com os clarinches e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei.